Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um idoso foi assassinado dentro da própria casa no Tancredo Neves, na zona leste da capital. Sirjunô Terço de Versosa, de 61 anos, foi executado com três tiros na noite desta terça-feira, dentro da própria casa, nesta rua, no Tancredo Neves. Os criminosos chegaram fortemente armados, arrombaram o portão, entraram na casa, lutaram contra a filha da vítima, mas fizeram três disparos contra o idoso, que veio a falecer na hora. Como é que foi que aconteceu ontem? Eu cheguei no trabalho, irmão. Estou subindo no dinheiro, estava no meu trabalho. Estava vendo ali uma boa ideia, só me falaram, tiraram do meu pai, do teu pai. Segundo testemunhas, os criminosos atiraram no tórax do idoso. Depois que ele caiu, um dos suspeitos ainda efetuou um disparo com escopeta calibre 12 na cabeça da vítima. Os assassinos fugiram sem serem identificados. Ainda não se sabe a motivação da morte, mas a polícia informou que o filho de Sirjunô foi executado no ano de 2013 por uma dívida com tráfico de drogas. A delegacia, especializada em homicídios e sequestros, investiga o caso. Uma força-tarefa fiscalizou mercadinhos, supermercados e armazéns da capital durante três dias. Várias irregularidades foram encontradas. Em um dos locais, até insetos tinha nos alimentos. Insetos nos alimentos, legumes estragados, condições de armazenamento fora do exigido por lei, produtos fora do prazo de validade, foram muitas as irregularidades encontradas. Doze mercadinhos, supermercados e até armazéns foram fiscalizados. Um deles chegou a ser interditado e precisou pagar multa para ser liberado. O produto estragado poderia causar uma série de doenças transmitidas por alimentos, são diarreias, infecções intestinais, quadros graves e a presença dos insetos também como veiculadores de doenças. Então, principalmente as doenças transmitidas por alimentos. Foram 1.200 quilos de produtos apreendidos, de 234 tipos, até brinquedos. Encontramos brinquedos fora das normas de segurança do Inmetro, com risco potencial, inclusive com material tóxico na pintura. Encontramos material elétrico de baixa tensão, também comprometido com risco de acidente. Tinha impresso uma validade sobre a outra vencida há uma semana. Então, foi constatado, foi apreendido e inutilizado esses produtos. E com certeza eles vão responder de forma criminal, porque houve dolo, né? Aí ele teve a intenção realmente de enganar o consumidor e risco à saúde do consumidor. Pelo menos oito órgãos que trabalham na defesa dos direitos do consumidor participaram da Força-Tarefa. Eles divulgaram os dados hoje no Ministério Público do Estado. A ideia do Ministério Público é tornar as fiscalizações mais frequentes e formalizar a Força-Tarefa por meio de um convênio. Como alguns trabalhadores foram flagrados em situação de risco, o Ministério Público do Trabalho e Emprego também vai ser convidado a participar. Tem, nesse caso aí, e parece que o Ministério Público do Trabalho pode ter uma atuação, então a partir dessa constatação nós estaremos encaminhando para eles e convidando-os também para as próximas fiscalizações que nós pretendemos fazer juntamente com os outros. Em um dos supermercados, a carne que seria consumida pelos funcionários pode estar estragada. Amostras são analisadas em laboratório. A Delegacia do Consumidor acompanhou as fiscalizações. Nós vamos ser bastante severos sobre essas questões, porque o que nós encontramos é uma questão muito grave para o consumo da nossa população. As ações devem continuar em todas as zonas da capital. Um navio cargueiro que viria para Manaus bateu em um empurrador que saiu de Porto Velho. O acidente aconteceu no rio Amazonas, perto de Óbidos, no oeste do Pará. Duas pessoas foram resgatadas com vida e outras nove estão desaparecidas. A Capitania Fluvial de Santarém faz buscas no local. Vamos falar agora de eleições. Em Parintins, os últimos ajustes são feitos para o pleito de domingo. O município tem um dos maiores colégios eleitorais do Estado. Tudo tem que estar pronto para a eleição que começa às oito horas da manhã do próximo domingo, 6 de agosto. As urnas já foram testadas e amanhã começam a receber a carga de dados para que o eleitor possa votar. Também nesta quinta-feira, os mesários não iniciam o trabalho nas sessões que funcionam tanto na cidade quanto na zona rural. Agora há pouco, terminou uma reunião entre o chefe do cartório eleitoral, Antônio Mariano, e o comandante da Polícia Militar Local, Major Murrilas. O juiz da 4ª Zona Eleitoral, Fábio Olinto de Souza, está apreensivo com a possibilidade de aumentar o número de abstenção. É verdade que é possível que com isso haja uma abstenção grande. Nos últimas eleições, a abstenção em Parintins tem sido em média de 20%, 25%. Ao contrário dos anos anteriores, a 4ª Zona Eleitoral, nesta eleição, não vai contar com militares do Exército. A segurança será feita pela Polícia Militar, que vai receber reforço de Manaus, e por homens da Polícia Federal, que já estão aqui em Parintins, sob o comando do delegado Serra Azul. A Polícia Federal não tem o condão de atrapalhar as eleições, é auxiliar nas eleições. Nós vamos inibir flagrantes, vamos prestar o serviço de polícia judiciária eleitoral. Nós estamos aqui para dar maior garantia ao Estado, a liberdade das eleições. Parintins é um dos maiores colégios eleitorais do Estado do Amazonas. Tem 64 mil eleitores. Conseguir emprego não está fácil com a crise, mas quem tem curso superior tem levado vantagem em algumas áreas. É o que mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do país. A Stephanie conseguiu esse emprego em uma assessoria de comunicação logo depois de se formar no fim de 2016. Eu comecei com curso técnico em rádio e TV, consegui bolsa em faculdade, na faculdade de jornalismo. No primeiro e segundo período já comecei alguns estágios aleatórios, mas fiquei muito tempo nesses estágios. E foi quando fui tentando literalmente mostrar meu diferencial, mostrar aquilo para aquilo que eu vim, mas sempre fazendo faculdade, cursos, essas coisas rápidas de internet também. E foi quando apareceu a oportunidade. A rapidez em conseguir trabalho veio depois de vários cursos específicos na área. Sempre está se especializando porque livros se atualizam, pessoas novas aparecem no mercado com novas teorias, com novas coisas. Então isso é muito importante, está sempre fazendo um cursinho rápido, seja uma graduação nova, uma especialização nova. Isso é muito importante porque agrega para a gente, conhecimento acreditado nunca é demais. Então qualquer curso rápido, curso online, curso de duas semanas, de um mês, de um dia, tudo é muito válido para agregar profissionalmente. É cada vez mais comum as empresas pedirem, além da graduação, algum tipo de especialização. E isso acontece por conta das novas tecnologias, que exigem cada vez mais dos profissionais. Só até maio deste ano, 1.387 candidatos com ensino superior foram contratados. E essa mão de obra qualificada, cada vez mais, ela requer pessoas, trabalhadores que possuam nível superior. Então a tendência desse número é elevar. E aí vai subir mais à medida em que a questão da própria tecnologia vai sendo empregada nas empresas. Ao contrário das pessoas que concluíram o ensino superior, os trabalhadores que possuem apenas o nível médio diminuíram no mercado de trabalho. De janeiro até maio deste ano, mais de 7.900 empregados que não fizeram uma faculdade foram demitidos. Se deve mais pela parte também tecnológica, das empresas de buscarem mais qualificação. Isso é um indicador que consiste em que as pessoas têm que realmente voltar a estudar, se qualificar, procurar o nível superior, porque senão, infelizmente, vão estar fora do mercado de trabalho. Aqui nessa sala de pós-graduação, é possível ver uma grande quantidade de alunos buscando uma especialização. Esse aumento dessa procura se deve à recessão que o mercado está tendo. Ou seja, as empresas estão se reinventando. Essa reinvenção é a busca de novos projetos de melhoria contínua. As empresas agora estão buscando cada vez mais inovar para reduzir seus custos industriais, custos operacionais. É o caso do Anderson. Ele já trabalha na área em que se formou há oito meses, mas veio até aqui em busca de novos conhecimentos para se manter no mercado de trabalho. As empresas estão se reinventando a cada dia a mais. E a gente tem visto que cada empresa se depara com um problema de gestão, problema de gerenciamento, que ela procura profissional qualificado na área para poder resolver os problemas internos. Então a gente procura uma especialização nessa área para atender o mercado e estar inserido dentro do mercado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.